Com saudade de você Pois o nosso prazer É quando estamos numa boa Com saudade de você Vê se ligar, quero te ver Sei que também quer me encontrar Não me travessa de tentar Se não vai resolver Saindo com outra pessoa Pois o nosso prazer É quando estamos numa boa Esse lance de brigar não faz sentido É melhor você ficar de bem comigo O meu mundo se destrói sem teus carinhos É melhor você voltar pro nosso ninho E quando a paixão acender E o coração aceitar Nasce um desejo, um prazer De verdade E a emoção de viver Faz a gente continuar A realizar nossa felicidade Com saudade de você Vê se ligar, vem se ligar Vê se ligar, quero te ver Sei que também quer me encontrar Não entra nessa de tentar Se não vai resolver Saindo com outra pessoa Pois o nosso prazer É quando estamos numa boa Esse lance de brigar Esse lance de brigar Esse lance de brigar não faz sentido É melhor você É melhor você ficar de bem comigo O meu mundo se destrói sem teus carinhos É melhor você É melhor você voltar pro nosso ninho Quando a paixão Quando a paixão aceitar Nasce um desejo, um prazer De verdade E a emoção de viver Faz a gente continuar Pra realizar nossa felicidade Quando a paixão Quando a paixão aceitar Nasce um desejo, um prazer